Olá, eu sou o Agazo e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e mais um vídeo de Realidade Virtual, galera, daquele jogo onde a gente vira o robô em Realidade Virtual. Esse é o episódio número 4 e se você não viu os vídeos anteriores, tem um izinho aqui em cima aparecendo pra você poder clicar e ver todos eles, porque é sensacional. Esse jogo aqui é como se fosse Super Mario, só que em Realidade Virtual. Vamos continuar? Mas antes, vocês sabem que a gente tá dando o nome dos inscritos para os robozinhos que a gente vai resgatar, então eu quero que você ver, comente o nome que você acha que deve ser pro próximo robô, aquele que tiver mais like vai ser o nome da próxima gameplay, beleza? Olá, meu querido amigo, olha só que bacana, o que acontece se eu chegar perto dele aí? Tá dando um tchauzinho pra vocês, olha lá, ele tá cutucado no meu nariz, cutuca aí, cutuca aí, cutuca aí. Caramba, eu tava dando uma cabeçada nele sem querer, cara. Desculpa, vamos de novo. Uou, essa foi tensa, cara, o cara quase foi embora da galáxia, né? Maravilha, pessoal, a gente fez a fase chamada Dedo Verde, então a próxima fase nossa é entrou areia. O que que você diz quando você vai na praia? É, pois é, entrou areia, na minha sunga. Pessoal, já vai deixando o like no vídeo, clicando no joinha aqui embaixo se você ama Realidade Virtual e se inscreve no canal aqui também porque a gente tem muito vídeo muito bacana. Agazo, eu quero ver mais Realidade Virtual, eu não estou me contendo, tem mais de 180 vídeos aqui no canal de Realidade Virtual, vou deixar a playlist aqui no izinho pra vocês poderem assistir em formato maratona também, beleza? Só mais uma cabeçadinha, senão a Sociedade Protetora... Caraca, isso foi tensa. A Sociedade Protetora dos Robôs vai entrar em contato com o canal e cancelar o vídeo. Bom, entrou areia. Será que entrou areia? Vamos ver. Vem cá, meu querido Astrobot Júnior. Vamos bater aqui. Eu tô doido pra ver quais nomes vão aparecer no próximo vídeo, né, velho, de inscritos robôs que vão ser salvo e entrar na festa da galera, porque eu já tô pressentindo a zoeira, né? Vocês vão deixar o like aí embaixo e já tá vendo a galera, sei lá, Agazo, meu nome é Astro Cleyton. Aí eu falo, meu Deus, você tá zoando, né? Não, não, não estou zoando. Beleza, Astro Cleyton. Maravilha. Tamo lá, então. Certeza que alguém vai comentar aí, meu nome é Astro Cleyton na zoeira, tá, cara? Muito bom. Vai lá, jovem. Pula na areia. Será que o robô na areia estraga? Vamos ver. Tá tranquilo? Tá favorável? É isso aí, então, meu jovem querido robôzinho Júnior. Olha só, olha aqui que é isso, cara. Esse aqui não tá querendo ser resgatado, não. Isso aqui tem cara de Kaique. É, opa, opa. Caraca, essa fase já é tensa. Os caras já começam a te matar logo no começo. Meu Deus do céu, olha só. Vamos re... Você quer ser resgatado, jovem? Tá parecendo que tá tranquilo aí. Você tá de férias, não quer nem voltar pra nave mais. Olha lá. Olha isso, cara. Volta pro trabalho, Kaique. Caraca, deu uma micada nele, velho. Olha aí, vem. Pronto. Ele deve estar insatisfeito. Não. Até que ele tá de boa, cara. Ele lidou bem com isso. Olha onde já se viu, velho. O cara começa a fazer aqui, assim, deitado na caminha, tomando um solzinho, todo relaxado na praia. Ok, pera aí. Deixa eu pegar essas boiadas do lado de cá antes que a câmera avance, que senão vai ser complicado. Olha o tamanho da barbatana do tubarão ali, velho. Que que é isso, cara? Será que tem a ver com o chefão? Tem um bicho ali também, aquele bicho ali, a gente tem que tomar cuidado, porque a última vez que a gente teve numa ilha em redade virtual, aqueles bichos ficavam roubando coisa da gente. Caraca, tem muito bicho, velho. Olha o avião ali, ó. Eu não consigo ler o que o avião tá falando, mas ele tem uma mensagem ali. Essa galera que paga o cara pra voar de avião passa uma mensagem pra galera, né? Vamos, vamos pegar mais boiadas aqui. Eita! Os inimigos vêm do nada assim, cara. Eles saem da água e tentam nos matar sorrateiramente, surrupiosamente. Tem um castelo de areia aqui. Vem cá, jovem. Vamos poder interagir nesse castelo de areia aí? Fica ligadaço, ó. Opa, opa, opa. Dá pra interagir. Maravilha. Tinha um negócio ali ali dentro do castelo de areia. Olha a nossa sombra ali. Está magrinho, né? Deu uma emagrecida ao controle fazendo seus movimentos. Muito bem, muito bem. Tô satisfeito. Tô favorável. Vamos continuar andando. Pega essa parte maravilhosa aqui. Tem um robô jogando futebol ali. É isso mesmo? A gente consegue chegar lá? Eita! Tentaram me matar com essa bola, cara. Peraí. Cara, dá pra picar a bola de futebol e matar os caras com ela, velho. Que maneiro. Peraí, deixa eu pegar esses outros negócios aqui. Beleza. Eu vou tentar chegar do lado de lá, cara. Tomara que eu não morro. Ah, ali, ó. Tem uma maré. Vai lá, jovem. Dá tchauzinho pra gente. Não vai muito fundo, hein, cara. Cuidado com a água. Água do mar é sorrateira. Tem que ficar ligado. Vamos lá. Aquele lá, cara, tem cara... Ó, o robô tá socando a galera. A gente tá só de olho aqui. Vai, meu filho. Aquele cara que a gente vai resgatar agora lá, que tá bem pequenininho, tem cara de Leonardo. Vem, Leonardo. O futuro é seu. Caraca, dá pra pular aqui, ó. Ó, ó. Peraí, peraí. Ó o Leonardo chegando. Opa, olha. Ele vem com a flozinha na cabeça também. Ah, era mó de férias. Os robôzinhos tão meio bolados. Eu tenho que voltar pra base mesmo? Eu não queria trabalhar não, cara. Quero ficar só de férias. Tomando solzinho, comendo açaí aí na praia. Eita! Vai ficar chutando bola em quem, rapaz. Toma isso. É o Neibot. É o robô Neymar. Maravilha. Deixa eu ver quem pega aqui, cara. Nada. Opa! Tentaram me matar aqui. Os caras saem do castelo assim e vêm pra cima. Opa, tem mais da secreta aqui dentro do castelo, hein, velho. Vale a pena explorar esse bando de bola de futebol aqui. Dá uma bicuda. Isola essa bola. Acabou a brincadeira. Joga só pra aqui em cima. Isso. Tem mais nada pra cá, né? Eu não preciso ficar me contorcendo mais, jovem. Tá brincando demais na praia. Maravilha, então. Vamos dominar a bola aqui porque eu sou o dibrinho. Olha lá. Robôzinho gaúcho. O dibre é nosso. Ó. Crack. O que é isso, cara? Tá muito aleatório essa fase. Agora a gente tem um tapete voador do Aladim. Vai lá. E aí, tapete? E os golfinhos? O que é eu tô afogando? Caramba. A gente é robô, né? Acho que a gente tá tranquilo ficar embaixo d'água. Oiê. Que bonito, velho. Olha lá. Submergidos. Cadê o Aquaman? Chama ele. Olha lá. Até o tapete ele é robô, cara. Ele tem o olhinho de robô. Maravilha, então. Vem cá. Ó. Eu tô nadando. É claro, eu tô debaixo d'água, né? Mas eu não sei nadar, cara. Eu, a gás, não sei nadar. Você sabe nadar? Comenta aí se sabe nadar. Se você não sabe nadar, comenta também. Eu, quando eu era pequeno, eu tinha muita alergia a cloro de piscina. E aí, toda vez que eu tentei entrar em natação, eu nunca me adaptei. Não conseguia. Meu olho é muito sensível, bizarramente, falando. É tenso, né? Você tem um probleminha que não te ajuda a desenvolver uma habilidade na vida. Ó, tem uma piranha vindo pra cima aqui, bicho. Olha lá. Pousei. Pera aí, ó. Nada disso, piranha. Opa, tem outra vindo ali, ó. Deixa vir. Isso, quebra ela. Então era um monte de peixes ali. Inclusive, tem um... Tô tranquilo, né? Dá joinha aí se estiver tudo bem. Anda. Você tá bem? Você tá com cara de que tá com dor de barriga, meu jovem. Fala aí. Rapaz. Não sei se ele tá bem não, hein? Ele não quis dar o joinha. Ah, então nosso pulo agora é simplesmente uma natação aqui, cara. Legal. Vamos atacar os bichos aqui. Uai. Não, bicho. Fomos atingidos por um ataque de uma piranha. Que horror, cara. Tá, vamos lá de novo. Dá uma descida aí maravilhosa. Vamos pegar as moedinhas. Porque agora mudou o clima da fase. E fase da água, você sabe aí, né, galera? Opa, quebra ele. Fase da água não é meu forte em jogo nenhum. Eu fico tenso. Fico temeroso. Eu tô sentindo que tá com cara de que tem um camaleão perdido por aqui. Vamos descer mais um pouquinho ali embaixo. Isso. Só sente aí o corpo. Maravilha. O que que tem aqui nesse buraco? Tô fora da área do jogo. Obrigado, jogo, por me avisar. Eu tenho que comer uma... Olha ali, cara. Os caras ali. Eu tenho que comer uma liberdade de movimento aqui agora. Porque a gente tá na água, né? Então, ó. Ó. Olha lá. Tá muito louco, cara. Ok, peraí. Morre. Esse peixe aqui matou a gente, ó. Salatrário. A vingança nunca é plena matar homem e venena. Muito bem, galera. Opa, opa, opa. Peraí. Peraí que vai complicar. Deixa eu pegar essas peças extras aqui. Oi, jovem. E vamos pro lado de cá também, né, velho? Olha, ó. Entrar no que parece ser um resort, né? Um negócio assim, meu. Olha, ó. Ah, dá pra pular ali em cima também. Tá tudo bem aí, cara? Tá tendo pequena violência de robô. Ali, ó. Achamos mais um inscrito, velho. Aqui vai ser o Luan agora que a gente vai salvar. Peraí, vai ter que dar um soco no Luan porque... Aê! Vem, Luan. Som aqui. Vem cá. Aê. Tava tranquilo, né, cara? Beleza. Descobri mais o cara aí. Show de bola. Vamos lá, galera. Mais pra baixo ali. Tem umas pokébolas quadradas pra gente poder bater. Opa, mais pontos aí pra gente. Olha só que legal. Agora tem umas águas vivas, velho. Como é que mata isso? Não mata, né? Espera o raio acabar. Quase morri. Quase morri. Calma, calma. Parece que elas ficam com... Eles soltam choques e a gente se aproxima. Olha lá, ó. Então vamos deixar pra lá. Quem sou eu pra tentar agredir os bichos que estão com choquinho aí, né, velho? Opa! Olha a moedão aqui, ó. Tava deixando passar sem querer. Você tá vendo um camaleão em algum lugar, galera? Será que dá pra subir até lá em cima? Vai, meu jovem. Suba. Oh! Chama aí umas moedinhas extras. E eu não sei cadê o nosso robô. Ele foi embora da fase. Ah, tá ali ainda. Pega aquela moeda ali, cara. Aê! Acho que foi, hein? Tem algum robô ali pra ser resgatado? Se for, é vacilo. Não dá nem pra ver. Ok, volta. É muito legal, cara, porque tem a sensação de 360 mesmo, que ele realmente tá andando ao nosso redor. Ai, o que que é isso? Por que você grudou na minha cara? Tem um troféu, inclusive. Olha! Ele grudou na minha cara, cara. Sai! Olha lá! Que legal, velho. Eu chacoalhei, olha lá. Ele gruda na minha cara enquanto tá aqui na água. Se eu chacoalhei a cabeça, ó. Sai daqui! Que legal! De novo, de novo. Ó, eu não gostei que você ficou na minha cara. Sai daqui! Que massa, velho! Agora vamos lá, vamos lá. Vamos passar aqui. Será que tá pra dar uma cabeçada nesse bicho? Você ia morrer? Ai, tô meio choque, tô meio choque. Ai, pelo menos eu tô bem. Ok. Acho que eu tô tranquilo. E essa estrela aqui? Ah, é pra mim bater a cabeça nela. Ou pra eu bater a cabeça nela, porque mim não faz nada. Mim não é verbo. Oi, estrela! Ah! Boa. Maravilha. Eita! Qual é dessas linguinhas aí? Toma isso. Beleza, dá pra sugar o negócio. Então vai que elas não voltem, né, velho? Nunca mais. Essa aqui acho que vai voltar, né? Ela tá sorrateira esperando o momento do ataque aí, safada. Toma isso. Muito bem. Mais umas moedinhas extra aí aparecendo pra Jake. Essa fase é boa de chamar muito cuidado, galera. Muito cuidado mesmo. Olha, eu tô vendo uma estrela. Ah! Peraí, peraí, peraí. Toma isso, toma isso. Beleza. Belo ataque com esses piranhas aí, que fazem referência também às piranhazinhas, eu acho, do Sonic, né, velho? Tinha umas piranhazinhas assim também. Lá no Sonic, na fase da água, que era meio tensa. Ainda bem que a gente tem que ficar pegando borbulha aqui. Tem um negócio pra bater a cabeça aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo cabecear o teto e ver o que acontece, hein? Ah! Beleza. Abriu aqui, ó. Talvez tenha mais um inscrito. Opa! O cavaleão ali, bicho! Iê! Aí sim, hein? Gostei. Agora pro lado de cá. Ok. Muito bem. Tem uma mãozinha ali pra gente socar. Olha, uma passagem secreta, cara. Muito bem. Agora o negócio piora, velho, porque agora tem finquinho. E finquinho é meu inimigo letal. Eu sempre caio nos finquinhos. Ok, vamo lá. Muito bom. Uma nada de abaixa a cabeça aqui, porque os finquinhos tão vindo, né, gente? Aí não dá pra acertar nossos amigos. Eu sou o robô grande e esquisito aqui, mas eu tenho que viver também aí, ó. Mais ou mais dá pra gente. Legal. Caraca, agora tem bumbi. Olha lá, olha lá, olha quem tá ali. É o... É o... Quem que é esse, velho? O Rian? É você, Rian? Vem cá, cara. Resgatado. Opa, tentaram me matar aqui, mano. Aí. Show de bola. Ó o peixão, ó o peixão, ó o peixão. Puta, tô comendo o meu robô, mas não molou, meu jovem. Aqui é habilidade, velocidade. Ó o buracão que tem ali, tem mais um escrito perdido ali, cara. Não pode perder nosso protagonista, que se perder deu ruim, cês sabem, né? Se perder, quem vai nos salvar? Cara, tem um lugar muito aberto aqui. Vamo descendo. Olha lá, ó o buracão. Vai lá, jovem. Muito louco essa perspectiva. Ai, bati aqui. Essa perspectiva da fase, como se a gente tivesse dentro dela, velho. Olha. Olha lá, ele pequenininho. Nossa, tem um bichão aqui, ó. Ó lá. Quebra ele. Aí, 50 tapas pra morrer. Dá pra ir pra lá, né? Mas antes vamos resgatar aquele outro inscrito ali, ó lá. Vai descendo, meu jovem. Vai descendo na tranquilidade. É o Fernando, aquele ali, Fernando? Muito bom. Sobe aí. Aê. Cuidado pra não bater nesse golfinho aí. Ele parece que não vai matar, gente. Aí, vem, Fernando. Olha lá. Tá nadando. Pera aí, meu controle bugou. Muito bem. Tamo juntando uma renca de inscrito aqui. Eu espero que vocês trabalhem muito na nave, hein, inscritaiada. Não quero ver ninguém folgando lá dentro da nave quando vocês chegarem lá, não, tá bom? Tá muito bom. Todo mundo foi resgatado aí. Vamos quebrar esse outro negócio aqui. Tem muito lugar pra gente ir, então eu fico meio na dúvida. Aí. Agora pra baixo aqui, galera. Tem alguém gritando no meu ouvido. Acho que é esse golfinho. Tá falando... Mimimimimí. Você tá ouvindo? Olha lá. Tem alguma coisa aqui Ou era só as moedinhas Tá, volta aí Fui jogado aqui pra cima sem ver E achamos mais um inscrito, cara Esse aqui é o Luiz Acho que a gente não falou Luiz ainda, falou? Se falou, é o Leonardo E aí, jovem Se agrupe aí com a galera Muito bem Não tem ninguém satisfeito aqui Aliás, acho que estão, né? Mas acho que eles estão meio tristes Falando, pô, para de me resgatar, cara Tava boa feliz ali Mó resgate aqui, galera Estamos prestando bastante atenção Tô orgulhoso da gente, hein, galera Cuidado com as bombas agora Eu tô indo com muita cautela Muita calminha Aí, morreu o peixe Pra gente não morrer E pra gente resgatar a maior parte de personagens Que a gente conseguir Deixa eu pegar essas moedas aqui E ver o que acontece Enquanto somos alvejados Por bombas de todos os lados Calma, jovem Vai dar certo, vai dar bom Ah, é Moedãozão da delícia Maravilha Agora eu vou pegar essa Essa pokebola quadrada aqui Muito bem E vamos descendo, povo Porque lá embaixo tem mais Festa e alegria lá Espécie marota Eu não tô vendo mais inscritos, hein, gente Pega aí, pega aí Ok Vocês não estão vendo mais algum inscrito? Opa! Olha ali Não me mate, por favor Uh, uedão Pega aí, pega aí, pega aí Pega aí Ok Caramba, eu tô ficando rico, hein, caras Gostei dessa parte submersa da fase Vamos pegar o tapete barra submarino E voltar Até porque, ué Você vai levar pra gente pra onde? Vai abrir a portinha ali? Vamos lá Ele segura na beiradinha Vai Uh Aê Olha lá, dá pra eu quebrar a cabeça aqui agora Vamos dar uma batida na cabeça aqui Uh Uh Agora aqui também Uh Uh Opa, sai daqui Uh Beleza, galera Tamo vivo, tamo bem Por que eu? Opa, o que é isso? Que algo é essa na minha cabeça? Uh Olha lá a minha cara Uh 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 Lamentável, lamentável Uh 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 Muito bom, cara Uh Dá pra aparecer o O robôzelo? Dá ele também, ó Pera aí, solta Yes Yes Então você que duvidava Aquele ali sou eu, olha lá Fiquei bonito Agora você tá mais bonito no jogo Do que na vida Obrigado Se pudesse eu seria um robô assim também, cara Bonito Maravilhoso Empolgante Muito bem, pessoal Chega de ver nossa beleza Mais uma vez Pra cá, assim É Vou botar controle aqui, ó Uh Muito bonitos, né Dá uma nota de 0 a 10 Para como eu me apareço E aparentemente eu tenho que usar Equipamento de natação, olha aí Porque eu sou um robô Olha meu cabelo Uh Aí, ô Empresas de shampoo Me procurem Vamos conversar Tem um campo de futebol aqui, galera Uma bolinha menor Também eu com medo Mas tá bom Vamos lá Eita A bolinha menor cresceu de tamanho Sai daqui Todo mundo, descanteio Tiro de medo Nossa senhora Para de isolar a bolinha na gente, cara Olha aí, ó Bica nele Gol O boleiro defendeu, hein, cara Mais uma vez Vai lá, robô Cuidado Cuidado com essa bolada aí Não vamos tomar bolada Dá uma bicura aí Defende essa Hum Esse jogo ele mistura Olha lá Vou cabeçar Cabeçar Toca aí Toca aí Toca aí Uh Uh Uó Que isso? Campeonato de cabeçada, velho Vem Uh Uou 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 Yes Também mata o chefão, cara Hum Cracazo É o meu nome agora Pode trocar o nome do canal Para craquinho gaúcho Muito bem Robozinho gaúcho E cracazo Ronaldo Muito bem Uou Vai, galera É farra, é festa Vamos ver se a gente resgatou todo mundo Foi só seis Acho que não foi nem perto de todo mundo, né Mas é isso aí Vamos lá Yes Todas as moedas foram conquistadas com sucesso Eu preciso desse cabelo para a vida Olha lá ele fazendo aplausos Tem isso, velho Muito bom, cara Aê, pula aí, pula aí, pula aí Vamos pro espaço de novo Essa fase foi legal, né, velho Gostaram dela? Acharam espetaculinda Sensação incrível Muito maravilhosa Ou lamentável Eu quero todo mundo comentar No hashtag lamentável nesse momento Porque Diz o jogo que entrou areia Mas eu digo que não Opa Pegamos quase todos, cara Faltou dois Mas o camaleão aí também foi pego Com o suor do nosso trabalho 34 robôs concluídos Eita, o tanto de moeda que a gente capturou Agora estamos com 1.700 e tantas moedas aí Maravilha Temos um mundo Ao nosso dispor E mais um desafio completado ali Dos meteoros do desafio E a próxima fase se chama Andando nas nuvens A gente sai da água A gente começou na planta Vai pro meio que uma ilha E agora vamos para as nuvens, pessoal Mas a gente vai fazer isso Na próxima gameplay Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado desse vídeo E eu recomendo fortemente Que vocês vão aí Nos comentários E coloquem Quais devem ser os nomes Dos próximos inscritos A serem resgatados Beleza? A gente se vê nos próximos vídeos Grande abraço Me segue nas redes sociais E no Twitter também E assistam outros vídeos Que estão aparecendo por aqui no canal São dois vídeos por dia Eu espero vocês Em todos eles Porque independente do que for É diversão garantida Então clica Assiste E vamos que vamos Beleza? De preferência Para ser o primeiro A assistir o vídeo Valeu E tchau Pá E tchau